A TV Tony Bahia Notícias passa a apresentar nesse momento uma entrevista exclusiva com o ex-prefeito da cidade de Abaré e também pré-candidato a prefeito nas eleições de 2020, Delizio Oliveira. Delizio, muito obrigado a ter o senhor aqui na TV Tony Bahia Notícias e desde já eu gostaria de saber quem é Delizio Oliveira, como surgiu na política. Bom dia a todos que nos assistem nesse momento através da TV Tony Bahia. Delizio surgiu na política porque sou filho de Josinho Soares da Silva, vereador por vários mandatos, vice-prefeito, prefeito. Foi aí que nasci na política, que eu fui filho de um grande homem, um líder político nato, que pautou a sua vida a servir o povo Abaré. E aí comecei minha carreira política, fui vereador junto com meu pai, depois fui eleito vereador novamente, fui presidente de Câmara, depois fui secretário adjunto na secretária de planejamento lá em Salvador, no governo ACM e por aí em diante. Mas de tudo já participei um pouco, fui auxiliar a topografia, fui agricultor. Na realidade eu sou o verdadeiro pereirão, de tudo a gente faz um pouco. Isso é muito importante na vida, que a pessoa não deve se aperfeiçoar de uma profissão só, porque eu não tive a oportunidade de estudar. Então quando a gente não vai para as faculdades e que a faculdade da gente é a vida, é o mundo, então a gente tem que aprender o que é de melhor, o que o meu pai ensinou a trabalhar, trabalhar muito. E isso é o que me faz estar aqui hoje na política até hoje. Muitos no município de Abaré consideram o senhor como mito. O senhor tem o que a dizer sobre isso? Realmente o senhor é um mito na política abarense? Tony, esse negócio de mito eu acho que não existe. Eu acho que existem as pessoas que dedicarem a sua vida a servir ao seu povo. Isso foi o que eu fiz durante toda a minha vida pública, foi servir as pessoas através da prestação jurisdicional do serviço público. Nós tivemos o cuidado de exatamente implantar um sistema de saúde quase perfeito. Fomos considerados vários anos pelo governo do estado como o município fazia a melhor saúde básica do estado da Bahia. Nós tivemos o cuidado de todas as intervenções nossas no município, atender a todas as comunidades, umas com energia, outras com adutoras, outras com barragem, outras com poço artesiano, outras com obra na área de educação, uma aplicação de escola, construção de escola, saneamento básico na sede, enfim, a gente atendeu de todas as maneiras, todas as comunidades, todas as comunidades, que sejam elas povoados, ou distrito ou não. Nós fizemos um trabalho em todo o Abaré. Covid-19. Se o senhor fosse o atual prefeito da cidade de Abaré, Bahia, o que faria para mudar o quadro do Covid-19? Para mudar o quadro é difícil, porque ele quando vem, que penetra em uma cidade, é complicado. Mas eu teria tomado várias providências diferentemente do que está aqui hoje. Inicialmente, até que tomada a decisão correta, que é montar uma barreira. Mas montar barreira, você tem que montar barreira com técnicos da área de saúde. E essa barreira tem que ser uma barreira investigativa. Você tem que investigar a pessoa, identificar ela, saber de onde ela veio, para onde ela vai, saber se ela tem sintomas gripais, se teve febre dos outros dias, se tem alguns sintomas no qual o Covid-19 apresenta quando a pessoa está com o vírus. Então, eu teria uma barreira realmente com técnicos da área de saúde e com muito rigor. Não é que as pessoas não tiverem tudo direito de entrar em Abaré. Sim, tinha que entrar em Abaré agora, entrar fiscalizado, investigado. E todas aquelas que entrassem, que viessem, os cientistas, como os médicos de maneira geral, o que está dando resultado é um distanciamento e usar máscara, o que é muito importante. Agora, eu teria feito algo diferente em Abaré. Eu teria uma dessas unidades de saúde, eu tinha cuidado dela, simplesmente só para cuidar do Covid. Eu tinha tirado uma unidade dessa, isolado ela, montado leitos, tanto, só leio uns 5, 6 leitos. Então, um desses leitos de Covid, teria no mínimo dois, que poderiam servir com ventiladores, até para intubar o paciente. Não é que a gente reze, não ore a Deus, para que isso nunca possa acontecer. Mas nós temos que estar prevenidos para isso. E quando eu vejo uma secretária ir para um raio e dizer que tem 1,8 milhão para cuidar do Covid, e ainda está fazendo planejamento, quando a cidade já tem 35 casos de Covid, imagine só que compromisso tem com a sociedade. Quando o senhor foi prefeito do município de Abaré, quais foram as suas maiores dificuldades e também suas vantagens? Tony, as dificuldades foram imensas. Você recebeu um município sucateado, como nós recebemos lá em 2005. Não foi brincadeira. Você estruturava um município pobre, com poucos recursos, e eu toda a vida não tive, nessa gestão, minha NB, tivemos o governo do Estado para nos ajudar. O município atendeia todas as comunidades, umas com energia, outras com adutoras, outras com barragem, outras com poço artesiano, outras com obra na área de educação, uma aplicação de escola, condição de escola, saneamento básico na sede. Enfim, a gente atendeu de todas as maneiras, todas as comunidades, todas as comunidades, que sejam elas povoadas, ou distrito, ou não. Nós fizemos um trabalho em todo o Abaré. Então, acho que é devido a isso, do trabalho que a gente prestou em todas as comunidades, que a gente tem hoje essa... O povo tem hoje essa visão de que a gente é forte. E, realmente, eu acho que quem trabalha, o povo reconhece. Quem faz? Nós somos um grupo unido. E esse grupo só cresce a cada dia e cada vez tem mais união em prol desse grupo. Tony, as dificuldades foram imensas. Você recebeu um município sucateado, como recebemos lá em 2005. Não foi brincadeira. Você estruturava um município pobre, com poucos recursos, e eu, toda a vida, não tive dessa gestão. Minha e bem, tivemos o governo do Estado para nos ajudar. Nós somos um grupo unido. E esse grupo só cresce a cada dia e cada vez tem mais união em prol desse grupo. O senhor foi prefeito, elegeu o senhor Benedito, e quando colocou o seu filho dela, o senhor perdeu a eleição. Para isso, foi um momento triste, um momento que o senhor ficou decepcionado, ou o senhor encarou normalmente? Olha, Antônio Bahia, eu encarei com simplicidade que tudo é determinação de Deus e da vontade do povo. Então, não tinha nem o que reclamar. Se foi a vontade do povo, a gente tem que aceitar de coração. A minha reação foi a mesma de ter ganho a eleição. Nunca mudou, porque eu sou um ser humano, eu acho que um pouco até diferenciado. Quando eu ganho a eleição, eu vou para a rua, pular, gritar, soltar fogo. Admiro os que têm essa capacidade de fazer isso. Inclusive, no meu grupo, tem muita gente que gosta disso, mas eu mesmo não gosto. Eu gosto de ficar mais na minha reservada. E sempre, depois de todas as eleições, tanto aquela que ganho, como a que perco, eu passo os primeiros momentos, depois que me afasto das apurações, para agradecer a Deus por ter passado aquela eleição tudo tranquilo, tudo na paz, sem ter uma agressão a ninguém, decorrido o prazo da captação do sufragio dos votos dos eleitores, com tranquilidade. Então, para mim, a reação foi essa, normal, como qualquer reação de qualquer cidadão. Vamos falar um pouco agora da gestão do atual prefeito Fernando Tolentino. O senhor tem alguma mágoa dele? E como o senhor analisa esse mandato dele de quatro anos? Não, Antônio Bahia. Eu não tenho mágoa de ninguém, muito principalmente do prefeito. Às vezes, quando teço algumas críticas, eu teço a gestão, mas não invoco nada a pessoa física, nem o cidadão. eu acho que o que eu tenho que cuidar é da minha vida pessoal, de atender bem a sociedade que me procura, aqueles que me procuram e, pessoalmente, não tenho nada contra ninguém no município, não é só o prefeito, não, contra ninguém. O que eu posso analisar na gestão atual, que eu não falo de pessoas, eu falo da gestão, em todos os itens, deixou a desejar. A educação, foram quatro anos de mandato, está se encerrando o quarto ano do mandato, é quatro secretários. Eu não acredito na educação sem planejamento. Quando você bota um secretário de educação, você tem que sentar com ele e planejar os quatro anos o que é que você vai fazer. Tanto na área da alfabetização, da transmissão do conhecimento, a capacitação de professores, a organização do quadro, de uma maneira geral, da equipe, para que ela dê funcionalidade àquele planejamento que você fez. Então, para mim, não existe. A educação ficou renegada em terceiro plano e quarto plano. A saúde, então, as nossas unidades de PSF que a gente construiu e equipou com tanto carinho, com tanto cuidado, dificilmente é um médico. Remédio da atenção básica, pior ainda, o povo reclama. Eu estou falando aqui do reflexo da sociedade, que é o que o povo comenta, tanto os professores quanto o pessoal, os usuários, garante de saúde. Você tem aí os PSF, a maioria praticamente abandonado, que é 100 metros, passa de 100 meses, um ano 100 metros. Isso, para mim, é triste, porque eu sei que constrói umas obras tão bonitas e equipa e deixa para servir a sociedade e chega um gestor e não dá a mínima atenção a esse serviço, que é essencial à vida das pessoas. No social, nem se fala. Na nossa época, a gente trabalhava muito social, muitos carros rodando, transportando pessoas, fazer exame, que é aquele verdadeiro de conhecimento de todos, que é o TFD, tratamento fora do município. Então, era gente de Salvador, Recife, Paulo Alfonso, Juazeiro. Nós temos uma gama de carros aí saindo todo dia pela manhã na garagem, quatro horas da manhã, era quatro do Bloor, e parece três, quatro Fiat, era micro-ônibus. Enfim, era um cuidado mesmo com a vida das pessoas. Abastecimento de água, deixa a desejar, o povo fala, conservação de estrada, Deus me livre, e até hoje está em estrada que vai fazer quatro anos sem a nova patroa. Então, realmente, é uma gestão que deixou tudo a desejar, tudo a desejar, em todos os itens que aquelas gestões anteriores praticaram. É isso que o povo, quando você fica no poder, eu fiquei no poder com oito anos, depois elegei despedindo, fiquei com o secretário. Eu agradeço a sua participação aqui, senhor Deleza Oliveira, fique à vontade para as suas conclusões finais, espero retornar outras vezes falando com o senhor. Eu só tenho que lhe agradecer por ter concedido esse espaço na TV Tônio Bahia Notícias e dizer a você que estou sempre às ordens, que sempre que você quiser notícias novas da política, que algum assunto que interesse a sociedade da Bahia Notícias que podem me procurar que eu estou às ordens e desejar a todos uma feliz manhã e um dia ótimo, um saludo e paz para todos.